Ei Pauline, meu amigo, estou fazendo aqui esse vídeo da mesma forma, Pauline, que eu te pedi, que eu fiz um vídeo aqui nessa mesma posição aqui, te pedindo para você visualizar, curtir e compartilhar meu vídeo, para que eu pudesse ganhar um PC para divertir com vocês aí. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, Pauline, em agradecimento, Pauline, a todos os brasileiros que você conhece, que te ama, que te segue, que te curte, que está sempre aí na sua caminhada, Deus de quando você começou, tá bom? Eu tenho certeza, Pauline, que você não ganhou, mas a gente sabe de todas as coisas, a gente sabe o que acontece por trás dessas votações aí. Todos nós que torcemos por você aqui, eu e outros mais, votamos muitas vezes você sabendo que você ia ganhar, nós tínhamos certeza que você ia ganhar, mas infelizmente toda votação, a gente não sabe o que acontece por trás, a gente põe na mão de Deus. Mas, ô Pauline, você pode ter certeza, cara, que coisas melhores vão vir na sua vida. Pauline, você não ganhou, mas você foi lá e participou. Só de você participar, meu querido, você já é um campeão. Então, eu estou aqui atrás, de tudo isso aqui que você me deu, tá? Eu sempre digo, primeiramente, eu agradeço a Deus por tudo isso e depois a você. E eu tenho certeza que você fez muitas pessoas felizes por esse Brasil afora aí e pelo mundo. Eu fiquei sabendo que você já fez várias outras doações aí para as pessoas com sua generosidade que você tem, com sua humildade que você tem, você já fez muitas pessoas felizes. Pauline, um abraço de verdade do seu amigo Sérgio. Como você sempre diz, né, com todo respeito, você me chama de senhor Sérgio. Obrigado, Pauline. Que Deus te abençoa muito na sua vida, tá bom? Que Deus te dê o dobro, tá legal? Eu espero, Pauline, que esse vídeo chegue até você, da mesma forma que aquele vídeo lá atrás, com quatro visualizações, chegou até você, tá bom? Espero que esse vídeo chegue até você e você assiste aí, porque são palavras verdadeiras. Não são palavras só faladas pela boca, mas são palavras saídas daqui do meu coração. Estou com a camisa que você me deu. Estou aqui atrás com a Evicam, que você usou a vida toda para fazer o seu trabalho. Você não sabe a gratidão que eu tenho a você. A todos esses seguidores que eu tenho na Twitch, a todos os seguidores que eu tenho no YouTube, a todos os seguidores que eu tenho no TikTok, no Instagram. Eu devo tudo isso a você. Eu estou apenas caminhando uma sementinha que foi jogada ali no chão e está florindo. E se Deus quiser, daqui a dia eu irei colher frutos dessa semente. Cara, eu fico muito grato a você. Eu não sei nem mais o que falar sobre a sua pessoa, tá bom? Eu só tenho mesmo que agradecer, te dar um beijo nesse coração enorme que você tem, porque você é um menino de ouro, porque aonde você põe o dedo, é vira ouro. Então, portanto, eu estou aí crescendo nesse mundão aí dos entendimentos do GTA RP. Quero agradecer muito o fulano, a Caju e os administradores da Complexo, que abraçou essa causa. Então, eu tenho muita gratidão a todos vocês, tá bom? Estou aqui com a camisa do Fluxo. Fluxo, obrigado também que você faz parte disso. Paulinho, o meu agradecimento a você, cara. Você não tem ideia como eu estou feliz. Se algum dia você tiver uma oportunidade mais tranquila, assiste as minhas lives lá no YouTube, você vê como eu estou feliz, como eu estou alegre. Você tirou o homem do fundo do poço, que pensava besteira na minha cabeça, mas Deus é maior, Deus conseguiu tirar tudo aquilo ruim e você me presenteou e me fez feliz. Eu sentado, às vezes, nesse sofá que está aqui, rasgado e assistia seus vídeos e dava muita risada, cara. Obrigado, tá bom? De verdade mesmo, cara. Muito obrigado. Você é o nosso campeão. Pronto, acabou. Tá bom? Um beijo, meu querido. Espero que você veja esse vídeo igual você viu aquele com quatro visualizações. Um beijo, meu querido. Fica com Deus. Um beijo, meu querido.